Fala rapaziada, Johan Vlogs na área, mais uma vez aqui no formoso Rancho, estamos aqui, né, finalzinho de tarde novamente, sexta-feira, sextou, e hoje é dia de dar madeira de dar em dojo no futebol, viu Bruno? Que coisa linda, olha, meu Deus do céu. Galera, só essa visão aqui merece um like, viu? Galera, curiosidades, vocês já perceberam que a piscina do formoso Rancho tem um FR no meio, pois se não viram, estão vendo agora, viu? E a labuta, tá vendo aí? Vai criar cachorro da Nissa aí, vai criar cachorro da Nissa. Arruma mais, né? Qual o nome dela, Bruno? Da cadela? Maia, vamos mostrar a Maia, que eu acho que a Maia nem apareceu aqui no canal, ainda. Galera, a Maia é uma pitbull que foi resgatada, né? Aí Bruno pegou aí pra criar, né, safada? Nem ganhada. Aí, ó, cadelinha aí. Já saiu do cio, Bruno? E aí? Ó o índio gigante, rapaziada, como tá o tamanho dele, ó. E dá molesta grande, Deus benza. Ó o outro. Minha Nossa Senhora. Todos anos, Bruno? Ela já saiu do cio? Não? O de que vai e fica na cola. Galera, finalzinho de tarde aqui no Formoso Ranch. Vim novamente fazer aquela visita. Você vai tomar empeia. Você tá pensando que é que nem naquele dia. Pessoal, rapaz, eu vou contar um negócio pra vocês. Tipo, eu venho pro Formoso Ranch, dou uma olhada nos bichos, mas o que tá me deixando viciado é bater um PS2 mais Bruno. É, véi. A gente pega o PS2, fica jogando futebol e o tempo passa, ó, aí. Dois minutos, a gente passa duas, três horas. Começa de tardezinha, vai sete e meia, oito horas e nós jogando, jogando. Ei, negócio bom da pai, né, véi? Foi, não. Passa o tempo. Futebol é bom demais, véi. Onde foi com coisa? Badaró. E aí? Hã? E aí? Aí, aí, o quê? Não, como foi? O resultado? Sim. Chute. Quem tomou pé? Chute. Você? Não. Ele? Hã? Ele? E da feia. Eita. Pronto, pra você ver, no meio da partida, ele chegou, fechou o jogo pra começar de novo. Ô, craque. Tava com qual time? Hã? Você tava com qual time? A gente foi escolher a entrada, tipo, Flamengo-SP, aí depois a gente pegou, eu peguei o... Real? O Real, ele pegou o... É, Barça? Não, o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Pronto, foi nesse jogo mesmo. Ele tomou 7x0. Eita, caralho. Aí, a gente foi de novo, aí, ele tava tomando de 4x0, aí ele foi e fechou. Putschado. Mas era o tempo também que não ajudava não. Aí, ele foi depois com São Paulo, né? Aham. Aí, perdeu, mas perdeu menos três. Mas foi São Paulo e Flamengo, né? Não. Ele disse, pegue o Real. Ele que mandou eu pegar o Real. Mas aí, tomou ferro também. Apanhol também. E hoje é a sua vez, né? Galera, pra quem não tá sabendo, essa semana eu estive aqui e bati um playzinho com o Bruno. E foi o que, rapaz? Eu acho que três vitórias... Três a um. Três vitórias, uma derrota e um empate, né? Porque o videogame parou e tava 2x2, viu? 2x2 nos 44 no segundo tempo. Aí, nós deixamos pro empate. Ei, mas o Bruno tomou uma peia. Teve uma partida mesmo, rapaziada, que eu dei de 5x0. No primeiro tempo. No primeiro tempo, 5x0. Aí, quando foi no segundo tempo, ele botou três. Foi. 5x3. Mas tomou peia. Aí, hoje é a revanche, né, rapaziada? Hoje é a revanche. E aí, os bichos, Bruno? Aí, hoje. Bora lá mostrar. Bora lá mostrar a tropa. Galera, mostrar aqui agora os animais, né? Rapaziada, gostando muito aí dos últimos vídeos. Bruno, e aí? Canalzinho do YouTube. Vamos botar pra gerar, vamos botar pra gerar, viu? Comentários muito positivos aí da galera. Pra organizar. Galera apoiando aí o Bruno. Pra fazer o canal dele. Todo mundo já com sua raçãozinha, Bruno. Não, só que bota a ração, não botei o cachorro aí. Aham. Pode aproveitar o cachorro. Aqui, ó. Eu chego na hora da alimentação da tropa. Capimzinho de planta, né? E aí é tudo mexicado, porque eu queria ali onde tava. Não, eu digo assim, capim de planta é desses capim tirados, né? Não é o de corte, né? Seu Romualdo, como sempre, tá lá trabalhando. Seu Romualdo, como sempre, vai dar mais uma cesta. Até o Alexandre tava solto, né? Tudo? Não, mesmo uma bela. Porque eu não soltei no pasto, né? Uma bela é a cãozinha, né? Uma bela... Porque, assim, eu tenho que escolher. Se eu soltar ela, eu não solto o pepe junto. É, aí não dá. Aí, pra eu soltar pepe, eu tenho que soltar pepe no pasto. Aí, pepe sozinho não fica. Ele fica aqui no pé, eu solto. Tem que soltar no pasto. Pepe, Chitara. E o pordinho. E ela solta aqui na mão. Engraçado, a Chitara não bate no pordinho. Bate, mas não... Não como a Mabelle. É. Assim, Chitara dá um limite ao pordo, tá ligado? Aham. Se o pordo se aproximar demais, ela vai e bate. Já a Mabelle... Já a Mabelle. Ela vai atrás, né? É, só pra não. É aquela verdadeira... Causadora de burro. Aí, galera, isso é falta de sela. Mas é mesmo também. Tá precisando fazer uns... É mesmo também. Mas mesmo que você tome, ela vai fazer isso. Mesmo a gente trabalhando ela, rapaziada, ela já tava com esses instintos. Não tem jeito. É do animal. É do animal. E, rapaziada, eu acho que logo, logo... Virar aqui a câmera pra vocês. Marca aí com o parceiro Nairan, né? Ele tá atarefado, tá finalizando a questão do TCC dele. Mas logo, logo a gente faz um convite aí pra... Tá saindo a turma, né? Pra gente tá indo dar uma caminhada com os bichos. É isso aí, Bruno. Rever o Dinamite e o parceiro Nairan. Rapaz, tem um tempinho bom, viu? Tem... Seis meses. Deixa eu cortar isso aqui rapidinho. Poder eu botar lá. Aham. Desça, Fábio. Bora. Bora. Rapaz, capim verde pesa. Aqui só a febre. Agora só a molesta. Lembrando, viu, galera, de deixar o like. Se inscrever no canal, se vocês não são inscritos. Quase que dá um jeito aqui na mão, velho. Cê é duro, hein? Tá com a mulher com a mão, velho? Rapaz, tô... Agora sim, arrumei a pegada aqui, ó. A do Pepe, rapaziada. Vai deixar aqui, ó. Olha aí, eu vou bater aqui. Vamos lá, Bruno. Eu vou bater aqui no vídeo, que ela está aqui sabendo. O capim todo empate no chão que você gravou. Ela comeu. Ela comeu. Mas você sabia que o capim no chão é bom? Sabe por quê? Sabe por quê? Alonga o pescoço. Cavalo come como? No chão. Então, pessoal, é muito bom. Quer queira, quer não. Por mais que ela tenha jogado o capim no chão, isso é benéfico pra ela. Porque ela estica o pescoço, alonga o pescoço, alonga a musculatura do pescoço. É, irmã! E está aí, a bichona aí, ó. Uma bela cheia de rins. E futuro fio aí do vai, vem, príncipe. O primeiro filho do vai, vem, príncipe. Primeiro ou primeira, né? Sucessor. Vem aqui, sucessor. Vamos, vamos. Será que esse cara entrou no meio só porque eu chamei ele? As engenharia de Bruno. E aí, tá sentindo? Tá.